Oi, eu sou a Bianca e não é todo ano que a gente troca de celular, então é justo que a gente pesquise bem pra ter certeza da nossa compra. E hoje eu tô aqui pra te ajudar, como você sabe, eu posto muitos vídeos por dia, então eu tô sempre testando, sempre analisando as melhores opções. Hoje em dia, o Galaxy A54, ele tá sendo vendido mais ou menos por uns R$1.900 a R$2.000, que não é pouco dinheiro, tá? E eu utilizei ele aí por umas semanas e tenho alguns relatos sobre ele e é claro que não testei só ele e testei outros celulares ao mesmo tempo, então eu trago novas opções melhores e mais baratas pra você. Ele é um celular bom, ele é completo sim, tem coisas sensacionais, como o IP67, o IP68 é a máxima proteção contra a água e o IP67 já é o suficiente, só que temos que pensar que hoje ele custando R$2.000, já é outra história. Não é mais como ele era antes, custando R$1.750. Se ele custa R$2.000, é outra história, porque R$1.750 é um custo-benefício, porque não temos na grande maioria dos celulares. Agora, por R$2.000, você já encontra com facilidade o IP67 nos celulares. E a gente tem que analisar outras opções. Esse aqui é o Galaxy A34, um concorrente do Galaxy A54 e eu também passei umas semanas utilizando ele. E eu posso te provar que ele consegue ser melhor em algumas coisas comparando com o A54. E ele ainda é mais barato, custando mais ou menos uns R$1.500, R$1.400. Na verdade, ele é bem mais barato mesmo, mais de R$500 mais barato do que o nosso A54. Então, vale a gente dar uma pesquisada mesmo, tá? Ele também vem com a certificação IP67, que é tão importante. Em um celular de R$1.750, já é um diferencial? Imagina só em um celular de R$1.400. Você já imaginou a possibilidade de você pagar R$1.400 e levar um celular resistente à água? É o termo certo, tá? A prova d'água não existe. Nem com o IP68 é a prova d'água, porque existe um certo limite, tá? Mas o IP67, um celular de R$1.400, é essencial. Primeiro que 40% das pessoas que trocam de celular hoje em dia é porque molhou um celular que não poderia molhar. Então, você vai gastar pouco e já vai ter proteções contra a água nesse celular aqui. Ah, eu vou deixar o link mais barato deles aí na descrição pra você poder economizar demais na hora de fazer a sua compra. E outra coisa que é importante são as nossas câmeras. Eu, particularmente, gosto muito de tirar fotos, postar no Instagram e eu preciso de uma câmera boa. Não é porque eu tenho pouco dinheiro que eu vou, né, comprar uma câmera ruim. Não, eu quero a melhor opção de câmera e eu tenho certeza que você também quer, né? E o Galaxy A34, é claro que eu comparei com o A54. Mas, vamos ver as fotos do A54 só pra gente não perder o foco, porque é ele o foco do nosso vídeo. Olha só, a câmera padrão dele é de 50 megapixels com sensor da Sony, um dos melhores sensores que a gente tem. Nós temos uma lente grande-angular de 13 nele, que é importante. Uma macro de 5 e a de selfie é de 32 megapixels. E antes, um aviso importante. Se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais, é só entrar no link que eu vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta. Mas corre, porque tem poucas vagas. Aí, né, eu tenho certeza que você pensou, nossa, Bianca, mesmo por dois mil reais, essas câmeras realmente são boas. E elas são mesmo, são muito boas. Só que eu passei vários dias também utilizando o A34. E a diferença desses dois é praticamente nenhuma. Olha só, lado a lado, o Galaxy A34 tem a padrão de 48 megapixels com sensor da Sony. Grande-angular de 5, modo retrato de 5 e a de selfie é de 13 megapixels com aquele mesmo sensor da Sony que eu falei pra vocês. Então, a qualidade desse celular de mil e quatrocentos reais é tão boa quanto desse daqui de dois mil. Então, faz ele não ter tanto sentido assim hoje em dia. Mas já comentem aí, qual das câmeras que você mais gostou que eu quero saber? E quando se fala em design, a gente já tem uma diferença. Porque no Galaxy A54 nós temos uma traseira espelhada de vidro mesmo. Então, ele é super premium por ser de vidro, né? Isso é um diferencial. Claro que é cuidado dobrado, né? Porque ele quebra tanto aqui na frente quanto aqui atrás. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? Nós temos aqui a impressão de digital na tela do nosso A54. E nós também temos a impressão de digital na nossa tela no A54. O A34 é tão bonito quanto, só que a traseira dele é de plástico. Então, só vai quebrar aqui na tela, né? Só tem risco de quebrar. Mas aqui atrás não vai quebrar. E por ser fosco, não deixa aparentar nem as marcas de dedo e nem os riscos. Então, a durabilidade de um celular de plástico é maior do que um celular de vidro, tá? Então, tem que pensar nesses pontos também que são importantes. E a gente também tem no A34 a impressão de digital na tela. Em um celular de 2000, impressão de digital é comum na tela, né? Mas um celular de 1400 é um diferencial. E você sabia que as telas deles são iguaizinhas? As telas são super AMOLED. A mesma tecnologia que temos economia de bateria, qualidade da imagem vai ser incrível. As duas telas também são Full HD+. E o Galaxy A34 ainda tem uma tela um pouquinho maior, de 6.6 polegadas. E o A54 de 6.4 polegadas. Então, é exatamente a mesma tecnologia de tela. Tá dando pra entender que esse celular de 1400 está fazendo muito mais sentido hoje em dia? E eu vou deixar o link aí na descrição pra você poder economizar bastante, tá? Com esses mesmos preços que eu tô falando hoje. E quando se fala de hardware, né? De potência, de processador. Aí que você vai ter certeza da sua compra. Por que que no A54 nós realmente temos um processador bom? É o da Samsung. Ele é Samsung X, são os 1380. Nós temos aqui 6 de RAM, 128 de armazenamento interno. Um forte processador. Mas aí você me pergunta, Bianca, esse processador, ele vale 2 mil reais? Não. Ele não vale 2 mil reais. Porque com 2 mil, você pode comprar até mesmo o Poco F5. Esse celular da Xiaomi, que vem com um dos melhores processadores de 2023. Que é o Snapdragon 7 Plus Gen 2. O melhor processador, aonde a gente consegue bater no AnTuTu mais de 1 milhão e 200 mil pontos. Então, é o melhor processador. Então, com 2 mil reais, você faz uma compra muito melhor quando se fala de potência. Eu vou deixar o link do Poco F5. Inclusive, tem vídeo completo comparando o Poco F5 com o A54, com o A34. Só você se inscrever pra você não perder nem um vídeo novo, tá? O nosso A34, que é o concorrente do dia de hoje, né? Comparando com o A54, igual a gente tá fazendo. Ele vem com um processador que é da MediaTek. O Dimensity 1080. Também tem o 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. É um ótimo processador também. E pasmem, porque eu prefiro processadores da MediaTek do que processadores da Samsung. Não é que o processador do A54 não seja bom. É um processador bom. Mas uma maneira mais fácil de a gente conseguir entender a diferença entre as potências dos dois processadores é fazendo o teste no AnTuTu. Quanto mais alta a pontuação do AnTuTu, mais potente é o meu processador, tá? O A34 tá batendo cerca de 538 mil pontos, tá? Um celular de 1.400 e 1.500 reais. O A54, de 2 mil reais, ele tá batendo 507. Então, deu pra entender que o A34 com o processador da MediaTek é mais potente do que o A54? É claro que a diferença é muito pequena. Mas, óbvio que você vai no mais potente e óbvio que você vai no mais barato, né? E, claro que a bateria é a mesma coisa. 5.000 mAh nos dois. Uma bateria muito grande que pode durar o dia inteiro. Então, é importante você analisar bem. Se você encontrar o A54 hoje por 1.650, 1.700 reais, compra que vai ser uma boa opção. Mas, acima de 2.000, como no dia de hoje que eu tô gravando, ele não faz tanto sentido, tá? Mas o A34 é o maior custo-benefício e você viu por quê. E tem muitos vídeos comparando ele com muitos outros celulares. Então, já se inscreve. E esse daqui é a melhor opção pra você hoje em dia, tá? Claro que áudio estéreo, NFC, nós temos aqui, que é um celular completo demais. Você já pensou você pagar 1.400 e levar um celular resistente à água? Isso é muito chique. Então, já vou deixar o link aí pra você economizar. Eu sou a Bianca, deixa o like, se inscreve e até a próxima.